Pois é, e com o uso da inteligência artificial, esse tipo de golpe pode piorar ainda mais, via ser ainda mais comum, infelizmente. Agora a gente muda de assunto porque os casos de pessoas que são vítimas de criminosos que usam aplicativos de encontro, acendem um alerta. No mês passado, o instrumentador cirúrgico Luciano Martins foi encontrado morto em um lixão. Luciano havia marcado um encontro por meio de um desses aplicativos. A vítima estava com os braços e as pernas amarrados e uma toalha tampando o rosto. O caso foi registrado pela polícia como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Olha, a gente sabe que os aplicativos de encontro hoje são uma realidade, né? Quem nunca? Facilitam a conexão entre as pessoas, mas também se transformaram em ferramentas para os criminosos atacarem. Em um momento em que as pessoas, inclusive, estão mais vulneráveis, procurando uma cara a metade lá no aplicativo. Então vamos fazer esse alerta aqui no estúdio? Eu recebo o delegado, o delegado Alisson Pereira Pequeno e a Larissa Lobo, que é psicóloga. E você pode enviar as suas mensagens. Fala no Zap, no 279-9942-2478. Muito boa tarde a vocês. Delegado, eu queria começar com o senhor para explicar como que esses crimes normalmente começam. É sempre uma sedução que acontece pelo aplicativo até convencer a vítima no encontro, é isso? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Larissa. Então, geralmente esses casos que ocorreram desde... Vem ocorrendo até com essas mortes, igual foi mostrado aqui. Eles começam de uma simples conversa de um aplicativo de encontro, que aquilo vai no seu desenrolar, para marcar o estipulado encontro com essa pessoa que você mal conhece, e acaba acontecendo diversos crimes. Temos crimes aí que ocorreram através desses encontros de aplicativo. Crimes de roubo, crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro, e até, inclusive, crimes contra a vida, igual foi desse instrumentador cirúrgico que você acabou de estar. Olha, vamos aproveitar e colocar mais uma pessoa aqui na nossa conversa? Pela internet, nós vamos conversar com a Ana Clara, que já utilizou aplicativos de relacionamento. Ana, muito boa tarde para você. Você encontrou o match ideal ou ainda não? Não. No aplicativo não rolou. E você sempre toma cuidados na hora, quando o seu match pede para falar, olha, vamos fazer um encontro, vamos se encontrar em tal lugar? Que tipo de precaução você toma? Na verdade, na verdade, eu não uso mais. Sim. E quando você usava? Não uso mais. Eu usava quando eu era mais nova, escondida, entendeu? Aí, eu era muito, como é que se fala, ingênua, né? Não vi o perigo em nada. Você tinha que idade quando usava? 17, 18 anos. 17, 18 anos. Aquele período dos primeiros namoricos, não é? Que você queria encontrar alguém. Sim. E ficou decepcionada, é isso? Sim, porque, na verdade, já aconteceu um caso, como eu já participei já, eu já tinha contado que chegou uma vez que eu fui conhecer certa pessoa e não era a pessoa do aplicativo. Não era a mesma pessoa da foto. Ah, também isso pode acontecer, é verdade. Deixa eu aproveitar a sua deixa, Ana Clara, para poder conversar com a Larissa, porque nessa idade da adolescência, quando começam aqueles namoricos, muitas vezes, esses adolescentes também buscam as redes de relacionamento? É extremamente comum. Apesar de os aplicativos de namoro normalmente restringirem com relação à idade, essa é uma faixa etária que tem uma busca por relacionamentos, por mais interação social. E como o aplicativo de relacionamento se popularizou muito, né, de uns anos para cá, consequentemente, esses jovens acabam tendo mais contato com esses aplicativos. É extremamente comum, é, inclusive, um cuidado a mais que os familiares precisam tomar, inclusive os próprios jovens, adolescentes, porque o que eles vão encontrar lá? Será que eles têm uma habilidade social? Será que eles têm uma maturidade para lidar com as várias pessoas que eles vão encontrar dentro desse ambiente? Então, é extremamente comum, porque é justamente nessa faixa etária da adolescência, do ápice da adolescência, que as pessoas começam a buscar seus relacionamentos. Delegado Alisson, os criminosos também se aproveitam dessa fase da vida em que o adolescente ainda está imaturo para poder utilizar essas pessoas como vítimas mais fáceis? Sim, com certeza. Você tendo, como a colega falou, você tem uma falta de maturidade dessas pessoas, uma falta de, a gente pode se dizer aqui assim, de precaução e acaba utilizando essa pessoa através de fotos falsas, conversas que levam a expor uma certa vida de luxúria que não o tem e a explícita em rede social, o que vem atraindo esse público e vai caindo na conversa desse tipo de criminoso. Perfeito. E Larissa, as pessoas normalmente buscam no aplicativo um relacionamento, muitas delas estão num momento vulnerável da própria vida, solteira há muito tempo, quer buscar alguém a qualquer custo, isso também pode causar prejuízo e se tornar uma vítima fácil, não é mesmo? Com certeza. Na realidade, a gente tem um perfil que é muito comum em rede de relacionamento, que é justamente essa faixa etária, apesar de terem muitos jovens, essa faixa etária dos 25 aos 40 anos e com esse histórico de outros relacionamentos que não deram certo, que já tem um pouco mais em mente o que elas aceitam, o que elas desejam. Então, essas pessoas acabam indo mais direcionadas. Quando elas encontram uma pessoa que está ali falsamente ofertando aquilo que elas estão buscando, um relacionamento sério, uma família, filhos, acaba tendo chances maiores dessa pessoa acabar sendo pega dentro de algo que não é verdadeiro. Que essas pessoas já vão ali direcionadas para o que elas querem. Olha, a gente já tem participações aqui no Fala no Zap, no 999-42-2478. Olha só, uma pessoa mandou para a gente a seguinte mensagem. Eu acabei entrando em um aplicativo de relacionamento, saí com uma determinada pessoa e aí me deram um golpe no motel. Ela contou que efetuaram o roubo do aparelho e obrigaram a fazer um pix no boletim de ocorrência. Ela disse que não fez boletim de ocorrência porque até então ficou na dúvida se havia cumplicidade do motel com os ladrões. Delegado, existe também a questão muitas vezes do constrangimento da pessoa não querer registrar isso, prejudica até nas estatísticas, né? Com certeza, porque a gente acaba tendo uma subnotificação desses fatos, como esse caso que você acabou de citar, um fato que ocorreu e não chegou ao conhecimento das autoridades policiais. Que só vai chegar com o registro da ocorrência. Perfeito. Olha, mais uma participação. Boa tarde, Lucas. Eu entrei no app, achei o homem da minha vida. Estamos três anos juntos, graças a Deus. Estamos noivos e eu tenho 43 anos e ele 40. Ô Larissa, tá aí uma boa história em que sim, é possível você encontrar alguém que te ame, a sua cara metade, desde que tome todos os cuidados. Não vá passando as etapas, não é isso? Perfeito. É totalmente possível. Assim como tem uma pessoa bem intencionada que tá buscando ali um relacionamento, encontrar uma pessoa que faça sentido pra ela, temos várias outras pessoas também. É só não ir com sede demais ao pote, achando que qualquer pessoa que você vai encontrar naquele aplicativo vai ser o amor da sua vida. Seguir cuidados em relação ao comportamento da pessoa. Se é uma pessoa que tem muito aquele love bombing, uma pessoa que no primeiro momento nem conversa com você, já te ama, super te elogia. É tomar cuidado com relação às suas informações muito pessoais pra não dar tanta brecha. Então é possível sim você construir relacionamentos saudáveis à internet, ela tá aí pra ser um fator de conexão. Mas é entender que assim como qualquer outra rede, qualquer outra coisa que a gente tem, a gente também tem seus riscos. Então precisa ter um uso muito consciente. É isso aí. O delegado Alisson falou agora há pouco sobre um modo que esses criminosos agem, que é marcando um encontro no determinado local e a partir daí cometem o crime. Olha só o que aconteceu em janeiro desse ano. A polícia prendeu um casal que aplicava golpes usando esses aplicativos. Como eles agiam? Segundo a polícia, eles usavam esses aplicativos pra marcar os encontros. As vítimas eram enganadas, achando que por trás daquele perfil estava um homem, uma mulher, também interessados em fazer uma nova amizade, ou então engatar um relacionamento, mas não era nada disso. Esses golpistas alugavam apartamentos, levavam as vítimas para esses locais, torturavam essas pessoas pra conseguir senhas de banco e dinheiro. Na época, 20 pessoas foram até a polícia pra fazer a denúncia. Delegado Alisson, o que me parece é que esses criminosos estão cada vez mais articulados, cada vez mais estruturados pra cometer golpes mais específicos, né? Golpes com mais profundidade, vamos dizer assim. É sim, o que ocorre é que eles acabam utilizando a tecnologia a favor do crime. Então, você tem a utilização desses aplicativos que servem como chamariz, no qual as pessoas vão à procura de encontro, de relacionamento, por falta de precaução, acabam caindo em golpes, como você bem disse, acabam sendo vítimas de sequestro, crimes de extorsão e até crimes de tortura. Tal caso que foi contado aí, esse casal que foi preso em janeiro. Quais são os sinais, delegado, que a pessoa que está do outro lado da rede social deve se atentar, se precaver de tomar um golpe? O que a gente fala é sempre a cautela. Se você vai iniciar uma conversa por aplicativo, evite passar tantas informações, dados pessoais seus, pra aquela pessoa com a qual você nem sabe, de fato, quem ainda é. Se você faz uma verificação, peça uma pessoa pra fazer uma videochamada, pega dias alternados, horários alternados, pra você saber se, de fato, aquela pessoa com a qual você está conversando, de fato, ela mesmo. Passa a utilizar a tecnologia também a seu favor, pra você procurar, faça pesquisas em rede social. Hoje você tem Instagram, você tem Facebook, você tem uma gama de instrumentos que você possa fazer pesquisa e pesquisar essa pessoa também, antes de você marcar um encontro com essa pessoa. Sabe o que acontece uma vez, assim, às vezes a pessoa aparece no aplicativo, Larissa, e aí é aquela pessoa assim, padrão, né, que todo mundo espera, e aí, do nada, começa a ter tanto interesse, mas tanto interesse, já querer marcar um encontro, já querer pular as etapas, daquele primeiro momento de teclar, né, de conhecer pelas redes sociais, é um sinal? É um sinal, é o que a gente chama popularmente de love bombing. Então, normalmente, é uma das estratégias da pessoa com perfil mais perigoso, né, seja pra golpe, seja pra relacionamento abusivo, ela tende a tentar acelerar as etapas de um relacionamento. É justamente por essas etapas do relacionamento que você vai conhecendo a pessoa com quem você está conversando. Então, quando você tem a oportunidade de ir conversando, aumenta as chances de você pegar algum sinal de alerta, enfim, se afastar. Então, é uma estratégia da pessoa tentar super acelerar pra fazer com que você tenha mais chances de cair dentro dessa cilada, desse golpe, enfim. Então, é um ponto pra se suspeitar. Você viu aquela pessoa, ela é super divertida, super bonita, mas quer acelerar demais aquela fase que vocês estão? É um sinal de alerta, algo pra se pensar, refletir sobre. Então, tendência, né, ficar com o pé no chão, racionalizar mais a situação, colocar um freiozinho ali, pra dar tempo de você conhecer a pessoa mesmo. Perfeito. Ó, tem várias participações, tanto no Fala no Zap, como nas redes sociais. Olha só, a Clara Campos diz, olha só, tem muita gente vendendo gato por lebre. É verdade, Clara. O pessoal fica postando muita foto de corpo, sem muita roupa, pra chamar atenção, e também pode ser um golpe. Claro, só conversando que você consegue saber isso. A Inaelle David, dando aqui boa tarde pra gente, a Clara Campos diz que é um perigo, porque pode acontecer até casos de morte, como nós falamos aqui há pouco. Temos mais uma participação aqui no WhatsApp, a pessoa diz que é usuário desses aplicativos, conheceu algumas pessoas, e chegou a se relacionar por um longo tempo. Foram experiências não muito boas, pois algumas pessoas que ali estão só buscam diversão ou aplicam golpes. Ô, Larissa, você acha que... Por que as pessoas estão querendo buscar alguém nas redes sociais, e não fazem aquele encontro tete a tete primeiro, não saem pra conhecer gente nova? Por que é mais fácil, mais rápido? É mais fácil. Como eu falei, a gente tem um perfil, né, dessas pessoas que buscam, normalmente, relacionamento por aplicativo, de, às vezes, um histórico de relacionamentos frustrados, de ter ali muito bem fixo aquilo que ela deseja, o que ela quer. Então, isso faz com que essa pessoa deseje algo que seja mais rápido pra ela, uma sensação de eu não tenho nada a perder. E, na realidade, a gente está fazendo um contexto macro, a gente está dentro de um momento, socialmente falando, que a gente faz tudo pela internet. Eu como pela internet, eu assisto coisas pela internet, eu converso pela internet. Então, a gente tende a generalizar todas as áreas da nossa vida pra algo que seja totalmente virtual. Então, a gente tem essa tendência a ampliar. E fala também, às vezes, de uma falha de habilidade social mesmo, porque essa habilidade social pra conversar, pra sustentar uma comunicação, pra puxar assunto, pra ler a comunicação não verbal da pessoa, a gente faz especificamente, pessoalmente. É muito difícil fazer isso por mensagem. Então, pode ser também uma dificuldade das pessoas que estão ali muito inseridas em algo que é somente virtual, essa falha de habilidade social, essa dificuldade de ter essas conexões presencialmente, pessoalmente. Então, elas acabam recorrendo ali ao virtual pra auxiliar, pra ajudar. Isso demonstra uma vulnerabilidade. Quer dizer que são todas as pessoas? Não, mas isso é extremamente comum. Perfeito. Olha, mais algumas participações. Teve uma pessoa aqui. Seria legal você que está mandando mensagem no nosso zap, coloca seu nome, de onde está assistindo o Fala Espírito Santo também, pra poder falar aqui, viu? Pra ficar mais legal a interação com você que está do outro lado. Olha só, teve uma pessoa que disse que, olha, quando alguém marca um encontro, após aplicativo, que seja um lugar público e que tenha movimento de pessoas. É isso aí. Outra pessoa disse o seguinte, olha, eu conheci uma pessoa por aplicativos que, do nada, começou a me pedir documentos, conta bancária, disse que precisava de dinheiro porque estava passando por uma situação difícil. Tem que abrir o olho. Isso aí, obviamente, é golpe. Não tem jeito. Delegado Alisson, pra gente poder encerrar e prestar o serviço pra nossa audiência, em caso de pessoas que são vítimas desse crime, como é que faz pra denunciar qualquer delegacia? Existe alguma específica que investigue esse tipo de crime? Não, qualquer delegacia você pode fazer o registro da ocorrência, tanto também como o boletim online. Nós temos a plataforma do qual você pode registrar a ocorrência. Mas o que a gente sempre frisa é o seguinte, caiu, foi vítima da prática de algum desses crimes, procure a delegacia mais próxima e registre o boletim de ocorrência pra que as autoridades tomem conhecimento e tomem as medidas mais rápidas de forma cabível. Então, vamos lá.